Ei, tem mais uma notícia pra você. Vai ficar tudo bem. E tá na hora de se preparar pra isso. Se manter ativo é importante. Se manter positivo também. Inspira, respira, não pira. A Vitafor nasceu pra ajudar você a viver melhor. Com seu corpo, seus hábitos, sua mente. E agora não vai ser diferente. Vai ficar tudo bem. E até lá, conte com a gente pra continuar firme e forte. E agora não vai ser diferente.